Nessa semana a gente está aqui em Curitiba desde o dia 1º de maio, é a vez do Rio de Janeiro. O Rio está aqui, é muita emoção, sobretudo de manhã, quando o pessoal dá o bom dia para o Lula e as pessoas chegando em solidariedade ao nosso presidente, nessa masmorra que a justiça, que a ditadura do judiciário brasileiro colocou o maior líder popular da história do Brasil. O Brasil clama pela soltura do Lula, porque clama para que o Lula dispute a eleição e seja presidente do Brasil. Nós estamos aqui em Curitiba, nessa vigília, mas nós vamos estar em cada bairro do Brasil, em cada favela, em cada comunidade, em cada escola, em cada fábrica, em cada lugar desse país, lutando para Lula livre, porque Lula é inocente e Lula tem que ser presidente do Brasil de novo. Olha, amanhã a gente vai estar aqui também, essa semana inteira, o Rio de Janeiro está aqui no acampamento, na vigília do Lula, a vigília pelo Lula livre aqui em Curitiba, todo mundo ajudando a manter o acampamento. É importante que você, você que não pode estar aqui em Curitiba, também nos ajude fazendo sua doação pela internet para manter a luta e manter o acampamento pelo Lula livre aqui em Curitiba.